Fala galera, meus amigos da Cunha, tchau que fala em intro, dessa vez o vídeo é vocês, muito divertido de um vídeo muito bacana aqui pro canal, então já vai deixando aí o seu beijo no like, aproveitando e se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, porque temos vídeo todos os dias no parcerão, às meia e meia, às quinze e às dezoito horas aqui no canal, certo meu querido, meu querido dona? E bem gente, hoje estamos aqui pra trazer o Addons muito bacana de Bleach pro canal, aquele anime muito bacana, onde tem aquele ceifador, digamos assim, tá ligado, o cara que pega os caras malignos, os hollows e pra isso estamos aqui com o Batatinho e com o Paulinho também, opa Paulinho, bom parceiro, bom parceirão, de bom, como é que você tá filhão, como é que tá? Para do Nitrão, eu tô bom aqui, ó, oi, 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 tô vendo, parceiro, tô vendo aqui, também estamos aqui com o Batatinho, só que o Batatinho não fala, parceiro, o Batatinho é meio caladão aqui, ó, dele, mas cara, ô, ô, Paulinho, você não tá ligado, que o Batatinho já fez na vida, velho, você não tá ligado, ele? Mano, sabe, eu acho que, tipo assim, não é que ele fala, Nitrão, é que ele já viveu tanto, que se ele abrir a boca pra contar o tanto que ele já viveu as histórias dele, ele não para mais isso aí Não para, não para, não para, é questão de milênios, tá ligado? E a questão que ele foi o criador dos próprios Shinigamis do Bleach, tá ligado? Essa que é a parada, ele criou os Shinigamis do Bleach, essa que é a parada, ele criou a organização foi criada por ele O primeiro Shinigami, na verdade, né? É, ele foi o criador, ele foi a origem, a origem da parada, ele é o bicho é bolado, o bicho é bolado, mano, você tá ligado, parceiro? E cara, hoje vamos aqui, pra mostrar, Paulinho, esse incrível Adams, muito bacana aqui, inclusive eu tô com o erro errado aqui, mas tudo bem Tá, tem o Hollows aqui, velho, Hollow, e tem aqueles, alma bem chica O Louco, né, vai caçar os Hollows? É, vai caçar eles aqui, vai tentar, vai tentar, pelo menos, né, Paulinho, eu não garanto muita coisa que a gente não é tão poderoso assim E olha... Pode me chamar, então, de Paulinho Tiggo Beleza, então, beleza, o senhor, Paulinho, chegou, parceiro E olha aqui, Paulinho, tem uns níveis aqui muito bacana, tem o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5 Vou começar aqui pelo nível mais básico, nível 1, pra gente ver o que que dá 1, 2, 3 e nível 1, parceirão Olha aqui, é o nível 1 do Shinigami, tá ligado? Ele tá mais forte aqui, ó, a gente consegue dar uns punhos mais, consegue dar uma força, tudo mais, mais poderosa Digamos que é quando ele vira, né, mais ou menos É, quando ele vira aqui, ele tem... ele fica só um pouco mais forte, tem uns negócios a mais e tal Cara, tem também, Paulinho, depois armadura aqui Por que que eu não vou? Por que que eu não vou? Eu não sei que tem muita coisa Ah, ah, que você não vou? Ah, Paulinho, é que você é feio Tô brincando, tô brincando Não, não sei também por que que você não voa Calma aí, os caras voam? Por que eu não assisti o anime direito? Eles voam Eles voam? Tipo assim, eles correm no ar assim, tá ligado? Ah, mas talvez mais pra frente a gente consiga aprender essa parada aqui, ó Vamos colocar, por exemplo, assim, nível 2 aqui, vai, nível 2, 3, 2, 1 e nível 2 É, não Coloquei Ah, a gente pula mais alto aqui, eu tô vendo o boninho A gente pula o boninho mais alto aqui, amigão A gente ganhou velocidade 2, força 2, solto 2 e resistência 2 É, a gente quer ficar, é, realmente ficar um pouco mais poderoso aqui na parada, parceirão Oh, Paulinho, sabe que por acaso o que que é essa alma perdida, velho? O que que é isso aqui? Ah, se eu não me engano, a alma perdida é a alma que vira o rolo Deixa eu ver Caraca Ah, não Isso aqui é aquelas pessoas que morrem e ficam pelo mundo, entendeu? Aí, tipo assim, os rolos vêm atrás deles pra pegar e comer eles, tá ligado? Aí os coisas vai lá e ajuda e mata os rolos Ah, entendi, eu vou colocar outra alma perdida aqui, ó Isso aqui é a Lex, a alma perdida, parceiro Olha que estou Coitado deles, parceiro Coitado deles aqui, mas tudo bem Tá, temos aqui dois rolos agora que a gente pode spawnar Que é bacana E também temos aqui base Eu não entendi essa parada da base aqui, amigão Eu queria testar Será que é base dos Shinigami? Caraca, pera aí, vamos pra cá Será que é o lugar deles lá? Ou é o lugar espiritual deles lá? A cidade espiritual deles 3, 2, 1, e coloquei um negócio aqui Ceifeiro de alma Ah! Ceifeiro de alma Ah, é pra gente ter uma base do negócio, eu acho Não sei o que é isso São os guardiões das almas que passam pelo círculo de transmigração entre os mundos Caraca, velho Que top Ah lá! Dá uma explicada legal O que é isso? Aqui fala, ó, as categorias Olha que isso, ó Tem os humanos, né? Que são a população, pá, pá, e tudo mais Entendeu? Que não sente poder espiritual Aí tem os Krinch Que tem os arcos, sabe, Nitrão? Ah! Que é o amigo do Tigo lá Ah, a gente tem aqui Arco espiritual, né? Se não me engano Não é esse aqui? Ah, que louco Esse aqui, ó É esse mesmo aqui, ó Esse aqui mesmo, parceiro Que louco! Ó o Batatinho O Batatinho já levando pra lá Falando, não precisa não Deixa que eu explico Deixa que eu explico, parceiro Deixa que eu explico aqui Você bateu no Batatinho Esse mesmo? Cê, 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 cê É, foi sem querer Ah, tá, tá O Batatinho tá de boa O Batatinho Só acho que o Batatinho Ele é imortífero praticamente, tá ligado? Senão ele ia ficar meio bravo, hein, parceiro Olha, vamos colocar o nível 3 aqui, ó Cara, pelo menos que os níveis Só deixa a gente um pouquinho mais forte Do mais e tal Então vamos só Só colocando aqui os níveis de boa Aqui, ó Nível 4 Deixa o nível 4 por enquanto Podia ter a forma Holland, né, mano? Ia ser louco Então, eu não sei Pode ser que depois a gente descobre que tem, tá ligado? Não sei, ó Tem, é... Poder da Zabirama Zab... não Zabir... Maru E o poder do Zangetsu Qual que cê quer primeiro, Paulinho? Vai, deixa eu escolher Sabe o que deve ser? Ah Hum... Ó, a Zabimaru, se eu não me engano É a espada do carinha de cabelo vermelho Que eu não lembro o nome de agora E a Zangetsu é a do... do principal Tá, vamos pegar então a dessa aqui do Zabimaru, então Vai, Zabimaru, parece uma cobra aqui na minha mão Vai, 3, 2, 1 e... Coloquei... Que isso aqui? Ah, não, pera aí É literalmente o poder dele, velho Esse que é o poder, eu acho Calma aí, será que dá dano? Bastante dano? Será? Esse aqui é a espada dele, no caso É a forma da espada dele, né? Deixa eu dar um top pra você, ó Só que eu não tô conseguindo fazer nada Dá muito dano? Dá uma olhada aqui O que você acha? Não, não dá não, não dá muito não Você vai me matar Oxi Ah, tá, tá Cara, será que... Ah, então não tem poder Esse aqui não tem poder, velho Vamos testar do Zanguetus, então Vai, pegar aqui Zanguetus, vai 3, 2, 1 Mas também ele não tem Oxi O do Zanguetus... Como é que o Zanguetus não tem? Que negócio é que está na mão dele, velho? Eu acho que é até a roupinha dele bonitinha Pera aí, será que tem que... Ué Eu não consigo dar roupinha dele, velho Que parada que é essa? Que esquisitão, velho É então, nitrão É porque isso aqui não é a roupinha dele É ele, velho É o... Tipo assim Cada espada, velho De um Shinigami Ela tem uma forma original, entendeu? Essa aqui é as formas originais Mas eu não sei por que Ah, entendi, velho Saquei Entendeu? Então deve ser de outro jeito A gente não tá conseguindo só Deixa eu botar nível assim aqui Será que é o nível também? Não, não Nossa, já era o que é Já era o que eu achei que a gente tinha conseguido Não, não é isso não Não era lá Eu não sei Tá, vamos fazer o seguinte aqui, bonitinho Vamos colocar então aqui os rolos Pra gente dar uma olhada, parceiro Eu vou até pegar mais rolos então aqui, ó Pra gente dar uma testada a mais nos rolos também, parceiro Eu vou pegar mais alguns rolos Pra gente ter aqui O que mais a gente testar nesses rolos aqui Ou tem NPC também Vou testar NPC também Deixa eu pegar esse rolo E pegar mais um desse rolo aqui Beleza, beleza Tá, agora a gente tem bastante rolo Pra gente testar, amigão Vai Coloca aqui Olha o rolo Eita, nice Eu li isso aqui no batatinho Filho da mãe, velho Acabar com ele Acabar com ele Pega ele Pega ele Pega ele Eu acho que tá faltando as espadas ali, Trão É por isso que ele não tem os poderes aqui O oficial do negócio Será? Pior, né? O que você conseguiu? Ele droppou uma alma? Ele pegou um fragmento de alma Ô, louco Você escome a alma, né? Eu tô ligado Aham, é verdade Eu tô ligado, Paulinho Que se eu não me engano Essas almas aqui Dá pra gravitar um purificador, velho Que eu não sei pra que serve exatamente Talvez lá Será que eu acho que eu sei fazer as espadas? É isso? Será que é isso o negócio? Não, mas as espadas Você ganha quando você vira um Shinigami Ah, entendi Cada Shinigami tem uma espada, entendeu? Entendi Vai, eu vou colocar A TNPC aqui Ah, que louco O que é isso aí? É um personagem do negócio? Ah, esse aqui é um Aham, aham Ele é um carequinho Ele é forte, velho Ele é forte pra caramba E esse daí? Esse aqui? Aham Você conhece esse aqui também? Bom, esse aqui Esse aqui eu não tô sabendo qual que é, não Mas o cara aqui é forte? De cara, sim Caraca, velho O cara aqui é forte O cara aqui é forte Será que eles atacam a gente também? Não, eles não atacam Mas acho que deve atacar Não, porque a gente é do clã A gente é do clã Calma aí Se pá, eles atacam o holo então, né? Eu acho O que é isso? O que eles fizeram? Olha, olha aqui Ele ensina lá, ó Missão Mate três holos Holos são raças de criaturas que nascem da almas de humanas Que por vias das razões Não cruzam para Soul City Soul City é o lugar deles lá, tá ligado? A casa A cidade lá, muito louca Ah, após sua morte Permanece no mundo dos humanos por muito tempo, tá vendo? Ah, será que a gente ganhou alguma coisa? Ah, meu Deus Caraca Que top Caraca, ele deu uma missãozinha na cara Calma aí, calma, calma, calma Precura não, percura não, Marcelão Toma Toma, amigão Foi Completamos a missão? Top Acho que completamos aqui Esse tem muita missão, será? Deixa eu ver aqui Eles da missão Eita, nice Esse é mais forte, esse é mais forte Que isso? O tamanho dele, velho Que isso, mano Na moral Que isso? Esse aqui é mais forte O bicho é gigante, mano Caraca Toma, toma Nossa, rebenta ele, rebenta ele Acabamos, acabamos com o bicho Aqui, Nitrão Cara Cara Ô, pior, ia ser louco que tivesse, hein Ó, aqui, ó Ele tá falando isso Esse rolo é muito perigoso Todos os senseifeiros que É... Enfrentam ele Morreram Caraca Ele está fugindo da sociedade Das almas Há quase 100 anos Caraca, velho É aquele lá, aquele lá, né A gente acabou de lutar aqui Rebenta ele de novo Rebenta ele de novo Só pra largar de ser bobo Só pra largar de ser bobo Toma, 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 toma Cara Nós deu os mais bons Nós deu os mais bons É, parceiro Deixa eu ver uma coisa aqui Deixa eu ver se tem Pior que eu não sei, velho Pior que é, tipo, tem como a gente dar um comando aqui Pra gente tentar ver Pra, tipo, tentar pegar Aqui, ó Aqui, ó É o G E vamos ver se tem aqui, ó As espadas aqui Tem como a gente pegar As coisas aqui Mas eu acho que não tem, Paulinho Não tem aqui Parece, tá ligado? Tô vendo aqui pelo barra give, tá ligado? E parece que Eu acho Podia ter as formas, então Ia ser muito louco se tivesse É, eu acho que não tem Pelo que dá pra ver Eu também Queria muito aqui, ó Zabiru Zangueto Heishi O que é Heishi aqui? O que é isso? Não sei Tá, mas Tá, tem uns negócios aqui Mas acho que nada do que a gente quer Ah, Heishi é Ah Heishi é um monte de alma junto, velho Entendi Tá Paulinho Olha só Também tem o arco lá Vamos testar o arco Pra gente testar o arco Então, parceiro Vamos invocar o arco aqui E rola de novo lá Ó o arcozão Vamos ver se o arco é forte, parceiro Arcozão Ixi Só pro poder do cringe Arcozão do espírito Toma Oxi Na água não funciona Ah, tá funcionando assim Acho que não funcionava nada Funciona, é que é difícil acertar ele Ou ele tá tomando dano de afogado É, pode ser isso também Vou colocar outro aqui então Pera aí, coloquei outro aqui Vai, vamos ver Toma aqui Tira, tira, parceiro Tira espiritual Espirito Um shot Caraca, dá dano, filho Toma Caraca, dá fogo no bicho Caraca, eu acho que o bicho, velho Ele é um bicho Assim Inqueimável, velho Porque ele não queima no fogo, velho Que isso Ele não queima, ele não queima, né Olha Tô vendo isso também, ó Olha Não, mas esse arco é bem ruim, hein, velho Tem que, demora É, tem que, demora um pouquinho mesmo aqui Ah, pera aí Aqui, aqui, aqui Vamos ver aqui, ó É, os solos são realmente infogáveis Só que pegava esses fogos aqui, parceiro Eles não pegam fogo de jeito nenhum, velho Olha isso Não, mas assim Não, mas eles são É, não é tão forte também, não É, esse arco aqui é meio pai mesmo O Pony realmente tá certo, velho Esse aqui é meio pai O que eu quero jogar fora? Joguei fora, irmão Joguei fora também Só apagar de ser bobo Cara, o mais forte mesmo é esse bagulho de zanguetes aqui Essas coisas do tipo, velho Só que o problema é que não tem espadas aqui por algum motivo, velho As espadas não Pelo menos não apareceram, pelo menos, né Não consegui, pelo menos, pegar a espada aqui Se tiver Ia ser louco Ô, Pony, tem o nome da espada? Sabe o nome da espada aqui do negócio? Ou não? É, então Eu acho que o nome da espada é Zengetsu Se eu não me engano Ah, tá, entendi É, eu acho que realmente Pelo que deu pra entender aqui Não tem mesmo, velho Porque se tivesse É, não funciona É, realmente Peguei minha espada Quê? Conseguiu? Aqui, ó Cadê, cadê? Ah Peguei uma espada do Minecraft normal Caraca, tu pegou a espada do Minecraft aqui Cara, mas que isso, velho É, realmente Eu acho que não tem mesmo aqui, gente A espada aqui Ia ser louco se tivesse a espadinha aqui, parceiro Ia ser uma coisa muito top aqui Poder da Zabimaro Tá, é aquela parada da cobrinha mesmo Não tem o que fazer mesmo, gente Realmente, pelo visto aqui Não temos a paradinha aqui E, ah, tá Pra quem vai perguntar assim Ah, mas ele tem barra funk, tchau Não tem barra funk de iniciados aqui Por isso que A gente não tem nem como pegar espada Se quisesse aqui, parceiro Mas, gente Olha só Esse aqui Foi o Addons de Bleach Muito bacana Curtiu bastante o Addons aqui Muito bacanão Paulinho, principalmente Que assistiu o anime bastante Que deve ter curtido bastante A Paulinho, com certeza Que é muito top aqui as coisinhas É muito louco, velho Muito louco Aham Mas é isso, gente Se você gostou desse vídeo Já sabe Deixa o seu beijo no like Compartilha pros seus amigos Deixa o abraço Valeu, falou E até amanhã, gente Tchau